Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O técnico interino do Botafogo, Lúcio Flávio comandou a equipe alvinegra na derrota por 5 a 3 para a portuguesa, pelo campeonato carioca. Ele lamentou o resultado e a atuação. De fato, houve no jogo de hoje um exagero ao resultado. Se você errar, o adversário tem a capacidade de fazer os gols. Como já falei, foi noite que não queríamos. Não foi um bom jogo, erramos muito individualmente. Foi um resultado que acaba sendo além do que esperávamos, afirmou Lúcio Flávio em entrevista coletiva. Todos nós ficamos insatisfeitos, claro que ninguém queria um resultado como esse. Não fizemos uma boa jornada. Tomamos gols rápidos no início dos dois tempos. No primeiro tempo conseguimos uma reação rápida, no segundo tempo não foi possível. Não estamos satisfeitos com o resultado, sabendo da questão da transição do clube. É que nós temos como elenco nesse momento, e vamos continuar preparando esse grupo pra semana e pro jogo seguinte. Acrescentou. O treinador interino defendeu o lateral Vitor Marinho, que jogou improvisado na esquerda e teve dificuldades. Assim como Vitor Marinho, outros da base também atuaram, são jogadores que têm potencial. Só vão crescer jogando. Vitor era quem nós tínhamos para a posição. Raí era o jogador que ajudava ele mais à frente, explicou Lúcio Flávio. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.